A atriz e modelo Giovanna Ribeiro celebrou a chegada dos seus 15 anos na noite da última terça-feira, ao lado de amigos e famosos em uma pizzaria do Jardim Botânico, na zona sul do Rio. A comemoração contou com a presença da atriz e apresentadora Maísa Silva e dos atores Mateus Lustosa, JP e Serginho Rufino, Marcos Bessa e Iris Andrade, com quem Giovanna contrassenou no filme Ela Disse, Ele Disse, de Talita Reboças. O longa tem previsão de estreia para outubro. Fique lisonjeada com a presença de todos. Foi uma comemoração incrível e com gostinho de saudade pelo término das gravações. Estou ansiosa pela estreia do filme, festeja Giovanna. Giovanna Ribeiro comemora seus 15 anos. Foto, divulgação Giovanna com o ator Mateus Lustosa. Foto, divulgação. A apresentadora e atriz Maísa participou. Da comemoração foto, divulgação Giovanna Ribeiro está no elenco do filme Ela Disse, Ele Disse, de Talita Reboças. Foto, divulgação.